Fala meus amigos, beleza? O Festival Origem 2022 aconteceu, foi muito bacana e eu estou aqui para gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o geral do festival e também no decorrer da semana eu vou postar aí diariamente as principais coisas que aconteceram no Festival Origem, os principais eventos, os charutos, vou fumar cada lançamento, vou fumar aqui com vocês no vídeo, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, até porque no evento a gente está naquele calor de emoção dos amigos, bebendo, fumando vários charutos, então a gente não dá muita atenção ao charuto em si, né? Então é muito difícil fazer uma avaliação mais complexa, então eu vou fazer dos próximos vídeos por cada fábrica que lançou esse especial, beleza? O Festival foi muito maneiro e principalmente por conta de reencontrar muitos amigos, muitos amigos lá reencontrei e novos amigos também que eu não tinha ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente por conta da pandemia, deu para que a gente possa se conhecer, foi muito legal, sem dúvida a resenha entre amigos é a melhor parte do festival, sem dúvida, é muito maneiro. Eu conheço o Recôncavo de fazer algumas imersões lá, de ir mais profundamente nas fábricas e tal, e sempre falavam que o Festival Origens é de fato um momento de resenha, de confraternização e é de fato isso mesmo, é muito bom, muito legal, parabéns aos amigos que participaram, fizeram uma ótima escolha porque o evento foi demais, ok? E aí pessoal, queria falar um pouco sobre como é que foi o geral desse evento, né? Eu participei do pacote terra, né? Do evento que foi só nas fábricas lá em Cachoeira, porque o evento começou na quarta-feira, que era o Big Smoke em Salvador, depois teve o passeio de barco, né? Aqui a rota náutica até chegar em Cachoeira, no Rio Paraguaçu, e aí na noite de quinta-feira, pessoal, teve o evento do lançamento, que foi o evento que de fato deu abertura ao Festival Origens, e com uma grande informação, a prefeita lá informou em sua fala, é um decreto municipal, declarou lá em um documento que o charuto foi de fato instituído lá no Recôncavo Baiano, lá em Cachoeira, como um patrimônio imaterial da cultura da Bahia, especificamente lá de Cachoeira, então isso é muito importante, é um documento que dá mais ênfase à importância histórica do tabaco, que tem séculos de existência aqui no Brasil, especificamente em produção de tabaco lá no Recôncavo, então esse documento declarando que o charuto faz parte da cultura imaterial da cidade, é muito bacana, né? Eu vou potenciar esse documento pra que a gente possa fazer um bate-papo depois sobre essa história, né, do tabaco no Recôncavo, especificamente o que esse documento pode proporcionar para a indústria local, isso é muito importante, certo? Galera, antes de ir pro evento, eu cheguei no hotel e todos os amigos que chegaram no hotel receberam esse kit aqui, ó, certo? Um kit do Festival Origins com o nome do participante, muito legal, então isso aqui foi um mimo que chegou lá, tava no quarto, quando você entrava no quarto tava esse aqui, eu queria abrir pra vocês e mostrar, eu fiz questão de não mexer no kit pra que a gente possa mostrar pra vocês e falar um pouco sobre como é que foi essa experiência, tá? Galera, esse kit é um kit, podemos dizer, o kit de sobrevivência do Festival Origins, né? Ele veio com essa apresentaçãozinha aqui, ó, de papelão, certo? Ok? Aqui atrás com as participantes das fábricas, né? E também com os charutos, então temos aqui Monte Pascoal, Jorge Poentes, Busqueteiros, Dona Flor, Alonso Menendes, a Jam, a Talvis, Dom Porfírio, Bucaneiros, Danima, Leite Alves e Lecigar. Então aqui não está só apenas colocando a fábrica no geral, exemplo, a Menendes é responsável por Alonso Menendes e a Dona Flor. Nesse caso aqui, colocou as marcas mesmo, então tá aqui especificamente cada uma delas, certo? E aqui dentro, pessoal, vou até abrir aqui pra vocês, veio a apresentação de cada um dos charutos ou das marcas, ó, ok? Estão aqui dentro, né? Aqui nesse verso só faltou ter o símbolo da Grã-Amazônia, tá? Agora que eu percebi não tem, certo? Faltou o símbolo da Grã-Amazônia pra quem a gente pudesse colocar. Legal? Então o Festival Origins, a imagem da cidade de Cachoeira, certo? Muito legal. E aí veio aqui a apresentação. Olha só. Diz de cada charuto. Legal. Saiu discussão na linha já das fábricas. E é isso. Aqui tem um dizer muito importante, ó. Festival Origins, palco de uma história centenária. O Recôncavo da Bahia também é berço do plantio de tabaco no Brasil. O Festival Origins 2022 acontece nesse solo rico em cultura e em características físicas que torna o charuto baiano diferente dos demais de qualidade. Então é isso, pessoal. Charuto baiano com mais de 450 anos de tradição. O Recôncavo tem mais de 450 anos de tradição. Então a cidade de Cachoeira é uma cidade antiguíssima. Muito legal. Então veio esse kit dentro da sacolinha, certo? Algumas orientações de boas condutas também. Muito legal. Especificamente uma que me chamou a atenção, que eu acho muito legal. Nós estamos num momento tão complexo aí da nossa sociedade em relação à política e algumas divergências que estão ocorrendo. Coisas que eu não vi no Festival Origins. Todo mundo compartilhando, teve papo de discussão política. Foi bem legal. E aí teve um item aqui que eu achei muito legal. Que tá a dica de conduta. Parabenizar o Marcos aí do Cinho de Tabaco. Toda a galera do Cinho de Tabaco. O pessoal do Festival Origins também. Por ser tão transparente e colocar com o charoteiro algumas normas que são... Nem precisariam ter colocado, mas são coisas que vale sempre se lembrar, né? A gentileza sempre gera gentileza. Então o item 3 fala o seguinte. Por que, galera? O Festival Origins 2022 é uma excelente oportunidade para conhecer pessoas de vários estados brasileiros que possuem interesse em comum. E o nosso interesse ali era o charuto, era a rachaça, era tudo isso. Então isso foi muito legal. Muita gente do Brasil inteiro. Do sul do Brasil ao norte. Foi muito bacana. Muita gente legal. Certo? E aí dentro do Quiche também veio mais algumas coisas legais, né? Informativos. Veio esse mapa turístico da cidade de Cachoeira. Muito legal também. Que é o mapa com os principais pontos turísticos, né? Como sempre, nós charoteiros, né? Nós temos um grande problema aí, ó. Proibido fumar nas dependências do hotel. Certo? Então o descumprimento desta regra implicará em multa para o hóspede de até 3 diárias. Então eu não podia fumar lá dentro da pousada. Tem nas partes do pátio ali, né? Mas é uma norma de conduta que nós muito bem aceitamos. Ninguém fumou mesmo na dependência dos hotéis. Isso é muito legal. Mas fumamos na rua só o dia inteiro. Isso é bacana. Certo, galera? E aí veio também, ó. Uma camiseta do Festival Origins. Legal. E como eu falei, é o kit sobrevivência, né? O kit sobrevivência que veio o cortador, o maçarico e um descansinho de charuto. O pessoal da Wood Duster que fez. Ó, pro pessoal do Festival Origins. Legal? Então, e aí teve o primeiro dia de evento, né? Que no caso foi a noite de lançamento. Nesse lançamento, eu quero dar atenção aqui, porque foi a primeira vez nos últimos anos do Festival Origins, porque essa aqui é a quarta edição, que participaram outras marcas novas. Então, se tiveram presente o Diorgenes Poentes, que expõe os seus charutos, a Grã-Amazônia e o pessoal da Dian. O pessoal da Bucaneiras não esteve presente, mas estavam no contexto para participar. Certo? E quero dar um ênfase legal aqui ao trabalho do Diorgenes, tá? O Diorgenes fez um lançamento legal, que eu vou fazer um vídeo especial aqui no canal para vocês, ok? Que o Diorgenes lançou dois charutos nesse dia, tá? Ele lançou o Culebras, certo? Esse Culebras, o Diorgenes lançou esse Culebras. E também lançou o Filósofo, né? Que é um Box Pressage, ok? Então, foi o lançamento do Diorgenes Poentes, que eu vou fazer um vídeo aqui na semana, degustando e avaliando esse charuto, certo? No mesmo stand com ele, estava o pessoal da Grã-Amazônia, que lançaram também um charutinho, o novo charuto deles, né? Que é um touro, né? Um touro Box Pressage, aqui ó, um touro Box Pressage da Grã-Amazônia, ok? Que eu também vou fazer um vídeo aí para vocês nesse vídeo, fumando esse charuto, degustando ele, fazendo minha percepção acerca desse charutão, beleza? A Andréia, que é a responsável da Grã-Amazônia, estava lá, presente, batemos um papo, ela me contou algumas novidades que vão estar vindo pelo mercado, são coisas boas chegando aí. Então, o Diorgenes estava muito feliz, estava muito feliz lá, participando, até a primeira vez, após os três anos que teve de edições, ele participou do Festival Origins, né? De forma muito simples, lá num cantinho dele lá, do seu stand, mas muito, muito, muito feliz, participou das outras festas, encontrei com ele, do Renato, também na festa do Renato, foi muito legal. Então, um grande abraço para o Diorgenes, é uma pessoa muito boa, que eu gosto demais. Renato, Renato também é um cara que gosta demais. Certo? E aí, beleza. Então, no segundo dia, né, após o lançamento, que o lançamento foi na quinta-feira à noite, na sexta-feira, durante o dia, nós tivemos a visita da primeira fábrica de charutos, né, que foi na Menendez Amerino. Menendez Amerino foi uma festa linda, muito bacana, regrada de muita comida, bebidas também, foi muito legal. Colocaram a charoteira lá, para ficar enrolando os charutos, para a galera fumar à vontade. Foi demais, uma festa muito bacana. E eles lançaram o Dona Flor Rubi. Dona Flor Rubi, foi um puta lançamento, muito legal. Que lindo ficou o charuto, que lindo ficou o charuto. Tem um blend diferenciado, né? Então, são três tabacos na composição do blend, Mata Fina, o Mata Norte e o Cubra. Eu vou dizer um pouco mais sobre ele, essa semana aí no canal. Vou fazer um vídeo especial sobre ele, uma análise mais técnica sobre o charuto. Então, Menendez Amerino apresentou o Dona Flor Rubi. É um touro com rings 52. Festa foi linda. Parabéns ao Rogério da Menendez, aí, toda a equipe da Menendez. O Angelo, que faz muito bem a parte lá dos tabacos, né? Muito legal. Então, todo mundo está de parabéns aí na fala da Menendez Amerino, com um grande trabalho. Sempre muito receptiva com os amigos que gostam do tabaco, tá? Então, um abraço aí para todo mundo da fábrica, certo, pessoal? Bom, e aí, na Menendez também, teve uma degustação da cachaça matriarca, porque o Festival Origens também não é só o charuto. Tem a cachaça. Então, a cachaça matriarca estava presente lá. Fizemos algumas degustações. Mas eu comprei essas quatro madeiras e comprei a matriarca brand tropical, certo? Então, eu comprei essas duas cachaças. Está até aqui o copinho. Então, eu vou fazer uma degustação dessa cachaça também, essa semana, no canal, com vocês, fumando um charuto. E eu vou fumar com o Dona Flor, tá? Vai ser uma degustação da cachaça matriarca com o Dona Flor. Beleza? Então, o primeiro dia foi o lançamento, à noite, né? O segundo dia, sexta-feira, pela manhã, ficamos na Menendez, com charuto e cachaça. Uma festa espetacular, muito massa, certo? Galera, e aí? Essa festa foi da manhã ao início da tarde. Retornamos para a cachoeira, para o hotel, descansamos um pouco, tomamos um banho e partimos para a fábrica da Leite Alves, que teve uma festa fodida. Uma festa muito massa que o Renato fez lá. Muito legal. E também, na festa do Renato, antes de entrar nos charutos, teve também a presença da cachaça e, dessa vez, a tradicional Rio do Engenho. Aqui, ó. Rio do Engenho estava presente fortíssimo lá. Um abraço lá para o Sr. Luiz da Rio do Engenho. Cara, gente finíssima. Então, eu comprei a Reserva 4 Madeiras, né? Muito legal. Comprei a Rio do Engenho Blend 3 Madeiras, certo? E comprei a tradicional Rio do Engenho, pessoal, que é a Carvalho. Uma garrafa linda, né? O Sr. Luiz é um cara muito dedicado à cachaça. Então, vou fazer um especial também com essa cachaça aqui no canal para vocês. Beleza? E aí, o Renato, nessa oportunidade, lançou o charuto, que foi assim demais, que foi o Graduado Maduro. Então, é o primeiro show do brasileiro especificando o termo Maduro aí, tá, pessoal? Então, ó, o Graduado Maduro foi o lançamento do Festival Origens. Deixa eu só pegar aqui para vocês olharem, ó. Muito legal. E ele vem nessa caixinha aqui, ó. Certo? Essa caixinha. O caixinha está aqui, ó. Maduro. Inclusive, ele presenteou o nosso irmão Roberto. Está aqui. Vou mandar para ele lá para o Sul do Brasil. Está um Graduado Maduro. Muito legal. Então, foi uma festa muito bacana. E não posso deixar de passar aqui. Eu fui homenageado, cara. Nosso canal foi homenageado pelo Renato lá. Até fiz o vídeo anterior falando sobre esse detalhe. Muito legal. O Renato é um canal muito gente boa. Fiquei muito feliz. Com muita ansiedade. Não esperava, assim, essa surpresa. Foi realmente uma surpresa para mim. Eu estava na mesa com os amigos do Rio lá, bebendo umas lá. E aí, ele me presenteou. Me chamou lá, ó. Então, uma homenagem muito legal que eu vou deixar aqui. No nosso espaço do canal. Para que a gente possa fumar junto. E está aqui. Então, isso aqui é um reconhecimento. Porque eu fiquei muito feliz. Porque vocês acompanham o canal. E sabem que eu gosto muito de falar sobre o Brasil aqui. Sobre o nosso tabaco brasileiro. Então, eu tenho espaço aqui. Sempre para destinar a análise do Brasil. Em relação à produção. Então, fiquei feliz com essa homenagem do Renato. Tamo junto, Renato. Então, o Renato, nessa noite. Ele colocou em linha. Literalmente. Mais dois charutos. O Hot Shield. E também o Corona Prime. Que são dois charutos que já estavam em linha. Mas com capa Bezuki. E agora especificou com apenas 100% Mata Fina. Que é um modelo Prime. Vou fazer um vídeo depois especial sobre os charutos. Mas, especificamente, o lançamento da noite do Renato foi. De fato. O Lecigar Maduro. E ele me deu uma caixa assim. Também em homenagem, ó. Show do Sin Roll. Uma caixa. E nessa caixa que consta, ó. Todos eles, ó. Ok? O tradicional, mas o Maduro aqui. Certo? Então, esse aqui foi o lançamento do Renato. Na noite de sexta-feira. Que foi o segundo dia de evento lá. Que pela manhã é Menentes. E a noite foi no Renato Leite Alves. Leite Alves. Leite Alves Cigar. Onde o pessoal conheceu o Museu do Charuto. Conheceu a produção da fábrica. Cara, a fábrica da Leite Alves é realmente fantástica. A gente se sente em casa. E foi uma resenha boa. Acabando ali, no Renato. A galera picou a mula lá pro Pai Tomás. E ficamos lá até duas e meia da manhã. Tomando todas. Eu fui morar duas e meia da manhã. O pessoal seguiu ainda pra outros botecos lá. Porque o pessoal é imparável, né? E aí, galera. No dia seguinte. Sábado de manhã. A visita foi na Monte Pascual. E eu tava numa ressaca fodida. A galera geral tá uma ressaca muito violenta. Mas na Monte Pascual. Fomos muito bem recebidos. O pessoal pelo Rodrigo Gorga. O Lourenço Washington também estava com essa equipe lá. Foi muito legal a visita. Eu não conhecia a fazenda Bom Sucesso. Que é a Mata Ouro. Não conheci pela primeira vez. Tem um vídeo especial que eu vou lançar também essa semana. Pra que vocês possam acompanhar. E o legal dessa fábrica. Que nós chegamos de manhã lá. E aí nós entramos na água de coco. Muita água de coco pra galera tomar ali. E acho que eles adivinharam que o pessoal ia chutar o balde de sexta-feira. E aí no sábado de manhã a gente engarratou ali na água de coco pra iniciar os trabalhos. E foi lindo também o almoço. Muita comida boa. Legal. E nessa oportunidade eles lançaram um charuto exclusivamente para o Festival Origens. Mas antes disso eles deram um kit. O kit da Muita Pascoal. Vou até pôr a foto aqui do lado. O kitzinho com o charuto da Muita Pascoal. Pra que pudesse degustar ali durante aquela presença. E eles fizeram o lançamento dessa caixinha aqui. É um monte de Pascoal especial número 2. Que eu vou fazer um videozinho sobre ele. Pra vocês. Então vai acompanhar aqui no canal também um vídeo especial sobre a visita na Muita Pascoal. E sobre a análise desse charuto aqui pra vocês. Beleza? Isso foi de manhã no sábado. O sábado foi pesado. Porque aí saiu da Muita Pascoal. E rasgamos pra Governador Mangabeira. Que nós já estávamos em Governador Mangabeira. Porque a fábrica da Menina Merino fica em São Gonçalo. A fábrica da Leite Aos fica em Cachoeira. Agora a fábrica da Muita Pascoal fica em Governador Mangabeira. No mesmo local que fica a fábrica da Terra Dânima. Então foi legal. Porque de manhã fizemos Muita Pascoal. E após o almoço partimos pra fábrica da Terra Dânima. Onde o pessoal pôde conhecer todo o processo. Os tabacos reserva. As sementeiras. Enfim. Porque a Dânima é da semente ao charuto. Então muitos não conheciam. Então foi uma boa oportunidade pra conhecer o espaço da Dânima lá. Como eu já conhecia. Então eu fiquei um pouco mais tranquilo na visita. Porque eu estava cansado também. Então eu fiquei de boa ali. Mas foi legal. Visitar a Dânima é sempre extraordinário. Porque é muito, muito grande aquilo ali. Tudo muito perfeito. Então o pessoal que não conhecia ficou muito impressionado. Foi legal também. Saindo da Terra Dânima. Fomos pra Manufatura. Que é a fábrica lá em São Félix. Lá em São Félix nós fizemos o credenciamento. Pegamos a fitinha. Que é o ingresso pra entrar na festa à noite. Que foi o lançamento da Dânima. No caso a festa de 150 anos. Que aconteceu às sete e meia da noite. Nós voltamos à noite. Foi uma resenha muito boa. O Geraldo como sempre muito sempre gentil. Recebeu muito bem a galera. Comida boa também. Música extraordinária. Tinha uma banda lá tocando um jazz, um blues. Demais. Demais. E aí nessa oportunidade o Geraldo fez uma homenagem a duas charuteiras lá. Pelos trabalhos prestados da fábrica. As mais antigas da fábrica. Foi muito legal. Foi muito emocionante. E ele fez a apresentação de um charuto. Aliás. Nós recebemos esse charuto. Que foi um Montesco. Na capa Mata Fina. Que estava simplesmente impecável. Estava muito. Mas muito bom. Esse Montesco na capa Mata Fina estava foda. Top. Por hora. Eles disseram que é uma edição feita exclusivamente para o Festival Origens. Então. Eu vou continuar aqui. Na expectativa que isso possa se tornar linha. Porque ficou bom demais. Bom demais. Então ganhamos um Montesco. Só que a gente estava no evento. Que pôde degustar isso aqui. E aí em seguida ele lançou um kit. Que tem aqui a foto ao lado. Que é um kit comemoração 150 anos a Danima. E esse kit pessoal. Consta 18 charutos. A metade de charutos com a capa Mata Fina. E a metade com a capa Santo Antônio. E qual que é o detalhe disso? O detalhe é que nesse kit. Ele compôs todas as vitolas. Que passaram nesses longos anos. Pela fábrica né. Inclusive em destaque o robustinho curto. Que foi um produtinho que fez parte há muitos anos atrás. Da linha da Danima. Então foi uma homenagem bem legal. Então edição limitadíssima. Apenas 200 caixas também foram feitas para esse evento. Então praticamente se esgotaram no próprio evento. Então foi uma coisa feita exclusivamente para o evento. Muitos amigos ficaram um pouco decepcionados. Porque queriam um lançamento maior e tal. Mas o Geraldo sempre falou isso aqui no nosso canal. E até mesmo em bate-papos internos. Que ele não queria fazer no festival. Ele fez um festival de dependência para lançar charutos. Até porque o processo de trabalho na Danima é diferenciado. É uma empresa multinacional. Uma empresa gigantesca. Então tudo o que acontece na empresa. Necessita do aval e da aprovação da empresa. Que hoje tem sede na Suíça. Então é um processo bem complexo. Então ele sempre discutia que. Não necessariamente todos os festivais de origem. Ele teria a obrigação de lançar alguma coisa. Claro que os amigos criam expectativa. Mas quem conhece a Danima. Já conhece um pouco mais o formato de trabalho. Então mas o Geraldo sempre tentou explicar isso. Porque não queria fazer no festival algo assim. Uma obrigação da fábrica em lançar algo novo. Então é até bom, legal. E eu vou fazer um vídeo depois. Logo em seguida. Sobre esses 150 anos da Danima. A parte 2. Que eu até fiz uma parte 1 antes do festival. Vou comentar um pouco sobre esse Danima Montesco Mata Fina. E falar um pouco mais sobre esse lançamento deles. Tá certo? E aí pessoal. Após esse lançamento. O jantar rolou. A festa rolando a solta. Muito legal. O pessoal da Rio de Engenho também estava presente. O Sr. Luiz estava presente na Rio de Engenho. Lá na Danima também. Até apresentou um novo produto. Que é um licor de absinto. Que nós bebemos lá. Muito gostoso. Vou mostrar aqui a foto. Foi muito legal. O Sr. Luiz é muito gente fina. Muito bacana. E aí pessoal. Acabou o evento. O pessoal foi para a despedida. Lá no Pai Tomás. Nos brotecos. Ficaram até altas horas da madrugada. Porque o dia seguinte. O ônibus saia. Logo cedo para Salvador. Destino ao aeroporto. Então pessoal. Aqui foi uma análise geral. Desse evento. Que aconteceu. Lá no Festival Origens. Está muito bacana. E que eu quero convidar vocês. A acompanhar. Durante os próximos capítulos. Aqui no canal. Um vídeo exclusivo. Sobre cada marca. Sobre cada momento. Com uma degustação. Um pouco mais específica. E um comentário um pouco mais preciso. Sobre cada detalhe. Que aconteceu lá. De cada marca. Beleza? Muito obrigado. A você que acompanhou. O nosso canal. Durante esse. Período de Festival Origens. Tanto aqui no YouTube. Como no Instagram. Estou feliz por isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Que está na agulha. De ser lançado aqui. Que a gente vai falar mais. Sobre Origens. Tá? Um abraço. Tamo junto. E valeu. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ó gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sada e batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira. Preciso dar fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você e pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção, mais cinquenta centavos de som. Aumenta o som! África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Lá só dói, ó, África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. É você, somos nós, uma voz de tambor. Salvador, Bahia, poxê, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira. Precisa dar fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você e pra mim. Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, couro, uma bata, uma bênção, mais cinquenta centavos de som. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Oh, já Oh, já